O 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 Se não quiser dançar, eu vou passar A vida está tendendo a ficar em casa Sente o flow, sente o flow, DJ, dançar Volta, não foge, dançar Vai, vai, e você não sabe explicar Nem bem, te zelivado, DJ, volubi, desse som E caixa pesada, o PP quer entominar Nem bem, te zelivado, DJ, volubi, desse som E caixa pesada, o PP quer entominar Vai, vai, e você não sabe explicar Vai, vai, e você não sabe explicar O O O O O O O O